Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo, eu queria muito agradecer vocês pela meta que a gente alcançou dos mil inscritos, então muito obrigada. Eu ainda não sei se eu vou fazer um vídeo ou um sorteio, alguma coisa, eu tô pensando ainda, mas tô aqui pra agradecer vocês pelos mil inscritos. Então muito obrigada. Como vocês sabem, eu estou no terceiro ano do ensino médio, então toda a minha rotina, meu dia a dia, tá sendo sobre estudos 24 horas. E recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre os aplicativos de estudos que eu mais uso, que eu recomendo pra vocês. Vou deixar ele aqui no card se vocês quiserem assistir. E como aquele vídeo tem um feedback muito bom, eu resolvi trazer outro vídeo sobre estudos aqui pro canal. Então se vocês quiserem mais vídeos sobre estudos, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo pra eu saber. E se vocês gostam desses vídeos sobre estudos, eu vou deixar um canal aqui que eu tô adorando, que é o canal da Luana Carolina, que ela posta muitos vídeos sobre estudos, sobre dicas de anotações e várias outras coisas, então eu espero que vocês gostem do canal dela. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, clicando no botãozinho aqui embaixo. Não se esqueça de ativar as notificações pra receber todos os vídeos que eu postar aqui no meu canal. E me siga nas minhas redes sociais, principalmente no meu Instagram, que eu estou postando coisinhas lá agora. E também eu tô querendo fazer um vídeo novo de perguntas e respostas, então eu vou postar a foto pra vocês fazerem as perguntas lá no meu Instagram. Então não deixem de me seguir lá. Então se você quiser saber como que eu faço as minhas anotações em sala de aula pra poder estudar tudo direitinho em casa depois, continue assistindo o vídeo. Então gente, eu já tô aqui pra mostrar pra vocês como que eu faço as minhas anotações em sala de aula, como que eu estudo depois em casa, porque ultimamente eu tenho usado esse método e tá dando super certo pra mim. Então a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é o jeito que eu anoto as informações que os professores passam no quadro. Eu prefiro anotar assim tudo em post-it, então por exemplo, nessa aula o professor passou sobre fundos e eu anotei tudo aqui nos post-its, porque depois eu não gosto de ficar olhando no caderno. Então eu venho aqui e já sei que tá tudo na postila e eu não preciso ficar carregando muita coisa pra casa. Aqui eu tenho uma das anotações que eu fiz no caderno, por exemplo, que na verdade foi o que o professor passou no quadro, né, e eu só copiei. Quando são anotações que envolvem mais gráficos, mais desenhos, eu prefiro anotar no caderno, numa folha, no caso, porque eu acho que fica melhor visualmente do que anotar nos post-its. Então aqui, por exemplo, a minha anotação foi sobre ciclos reprodutivos, então eu fiz todos os desenhinhos e anotei de um jeito que dava pra eu entender. Então feito isso, na hora da aula, tendo anotado bonitinho assim, eu já anoto de um jeito que fique organizadinho, eu não gosto de anotar de qualquer jeito, eu prefiro anotar já bonitinho pra não ter que fazer resumo depois de novo. E daí quando eu cheguei em casa pra ir estudar, eu só grifei todas as partes que eu já tinha visto na aula, porque eu não usei a apostila nessa aula, e também fui fazendo uma coisa que eu gosto, que é, tipo, fazendo anotações no caderno sobre coisas que a gente já falou. E eu faço isso pra todos os assuntos e pra todas as matérias aqui, por exemplo, eu tava estudando anticorpos também, eu gosto de fazer bastante desenhinhos quando eu anoto nos post-its pra poder entender melhor. Então, como eu disse, eu prefiro anotar as coisas aqui nos post-its pra ver depois na apostila direto do que ficar anotando no caderno. Eu faço isso com todas as matérias, aqui, por exemplo, tem história. Eu gosto de anotar curiosidades, assim, nesses post-its pequenos, e anotar mais as coisas da matéria, mesmo a teoria, nos post-its grandes. E eu acho que dessa forma me ajudou muito, porque eu não tenho que carregar muita coisa pra casa, deixar a maioria das coisas no armário. Então, tudo que eu tenho que saber acaba ficando anotado aqui no devido lugar. Mesmo quando eu tô sem post-it, eu ainda anoto aqui na apostila, e depois eu passo pro post-it aqui do lado. E eu gosto muito de fazer desenhinhos também, ou copiar os desenhinhos do professor, porque me ajuda muito a entender a matéria. Mesmo que ainda tenham alguns esquemas na apostila, eu prefiro anotar, porque eu acho que quando você anota, você pega melhor o conteúdo. E depois que eu faço as anotações dos post-its na aula, eu também gosto de colocar bastante exemplos, e exemplos de exercícios também, né, que às vezes não tem na apostila, mas eu gosto de escrever aqui. E depois, quando eu chego em casa, eu só vou grifar, todas as coisas eu não grifo na hora da aula. Eu gosto de grifar quando eu chego em casa, porque daí eu leio e vejo se eu entendi realmente a matéria. Ó, vou mostrar pra vocês mais alguns post-its que eu coloquei, e o jeito que eu anoto neles. Aqui são formas e alguns conceitos, né, que eu gosto de colocar nesses post-its pequenininhos. E aqui um exemplo de exercício, né, que pode cair. E eu percebi que colocando esses post-its, eles me ajudam demais na hora de estudar, porque é uma coisa que chama atenção, então quando eu bater o olho na apostila, eu sei que eu tenho que ler aquele post-it, eu sempre faço alguma coisinha em volta pra eu perceber que ele tá ali, mesmo que a cor seja chamativa. Então esse é basicamente o jeito que eu anoto na sala de aula, eu gosto de anotar nos post-its, na apostila mesmo. Não gosto muito de ficar usando o caderno, e quando eu uso o caderno é pra anotar daquele jeito que eu falei pra vocês. Quando eu anoto no caderno, eu continuo sendo de um jeito mais resumido, e coloco bastante palavras-chave e bastante cor, pra eu poder perceber as coisas mais fácil, mais rápido. Também colocando post-its. E eu também gosto de copiar bastante os desenhos que os professores fazem, porque me ajuda muito a entender. Então, gente, é desse jeito que eu anoto na sala de aula, que me ajuda muito a estudar em casa. Eu não copio muita coisa no caderno, é basicamente nos post-its, e eu percebi que esse jeito tá me ajudando demais. Então eu tô aqui pra poder passar esse jeito pra vocês. Às vezes quem não consegue anotar muito rápido na aula, pode anotar assim no post-it. Até porque depois você vai ver aquele quadradinho ali, você vai saber que aquilo é importante. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, que vai ajudar na divulgação. E como eu disse, se esse vídeo tiver um feedback muito bom, eu vou trazer mais vídeos de estudos pra vocês, com dicas que eu uso e como que eu tô me organizando agora. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.